Oiê, eu sou a Vivi Araújo, sou o chefe de cozinha, estou aqui no Morde-a-Sopra para dar algumas dicas de culinária para vocês. Hoje eu vou contar para vocês as diferenças entre os tipos de tapioca. A nossa tapioca, a mais conhecida que é aquela feita na frigideira recheada e a granulada. Você sabe as diferenças entre elas? Eu tenho certeza que você já deve ter tido essa dúvida. A tapioca, na verdade, pela legislação do Ministério da Agricultura, ela categoriza a tapioca como um subgrupo da goma de mandioca. Ou seja, delas são extraídas duas variedades. A granulada, que são aquelas secas, mais granuladinhas, parece uns grãozinhos de areia, ou sagu. A tapioca que nós usamos para fazer recheada na frigideira, ela é extraída da goma da mandioca. É um outro processo de fabricação, feito do amido da mandioca ou do polvilho doce. A granulada você consegue utilizar em receitas como cuscuz, cremes e fazer aqueles dadinhos de tapioca deliciosos. Para você ter um rendimento muito bom no seu dadinho de tapioca, eu vou te dar uma dica para você nunca mais errar na sua receita. A cada 500 gramas de tapioca granulada, adicione 1 litro de leite fervente. Isso vai ajudar a hidratar esses grãos de tapioca, deixando seu dadinho mais cremoso e crocante na hora de fritar. Para você não errar também na mão na hora de colocar o queijo, eu vou dar uma dica. A mesma quantidade de tapioca, você coloca do recheio que você quiser. Isso vale para bacon, para linguiça, queijos e até ervas frescas, que ficam uma delícia. Misture bem todos esses ingredientes fora do fogo. Uma vez ferveu o leite, misture a tapioca, o queijo, tempere bem com sal e pimenta e deixe descansar em uma forma untada com bastante azeite. Quando esfriar, você corta em quadradinhos pequenininhos e frite em óleo quente. Fica uma delícia e é um aperitivo que todo mundo vai gostar. Espero que você tenha gostado dessas dicas e continue me acompanhando pelas redes sociais, ViviChefeUnderline no Instagram ou então no YouTube, Chef Vivi Araújo.